Olá, eu sou José Vieira Neto, eu tenho 33 anos e sou cirurgião dentista. Um ano e meio atrás eu sofri um AVC, eu tinha um problema no cérebro, uma má formação e me ocorreu esse problema. A Prodation me deixou muito bem garantido durante um bom tempo, e a Prodation me deu a possibilidade de eu escolher um outro ramo, e é o que eu estou fazendo agora.